E as bocinhas da cidade são bonitas Embora seus pais não queira que eu me case com você Embora seus pais não queira que eu me case com você Eu te levo pra Friburgo Moreninha, lá eu caso com você E depois de nós casarmos Moreninha, ele vai nos compreender Vai! Peça bonita demais, Moreninha começando Muito obrigado pelo convite Vai, Jordão! É o homem, rapaz! Vai! Agora Jordão vai lançar, vai ficar bonita Agora vai, rapaz! Isso vai, não! E a moleque sai pra dançar porra E é que eu fico em casa olhando as crianças pra ela Aqui 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 pra ela Outra nada Aqui pra ela Aqui pra ela Aqui pra ela Essa que eu vou cantar agora vai pro Jordão, viu? Sai pra lá, rapaz! E o Jordão começou a virar a mão E sai do meu portão Eu sei qual é a dele Sai pra lá Não quero não, viu? Aqui pra ele Aqui pra ele Aqui pra ele Aqui pra ele Oh, meu filho Aqui pra ele 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 Chama na catraca Aqui pra ele Aqui pra ele Aqui pra ele Eu não quero não, Jordão Sai pra lá, Jacaré Vai pro YouTube, hein? Forró André Ribeiro Lá no YouTube É forró André Ribeiro Minha empregada Quando é só de saia Conta mostra tudo E reclama Olho na perna dela Oh, gostosa Aqui pra ela 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 Oh, boneca Aqui pra ela Aqui pra ela Aqui pra ela Chama na catraca Vem dançar forró É o dia clarear Bora, Carlão Sedex Vem pra cá Vem dançar forró, Carlão Bora, volta, cigana Aqui pra ela 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 Oh, trem Aqui pra ela Aqui pra ela Aqui pra ela Aqui pra ela O meu patrão O meu patrão Quer que eu trabalhe Noite e dia Me pague uma Me charria Eu sou o escravo dele Aqui pra ele 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 Oh, trem Aqui pra ele Aqui pra ele Aqui pra ele Aqui pra ele Simbora Vai Obra que não anda Não me engole sal Tem perereca solta Rodando pelo mar Casa envenenada Bicho Terereca da vizinha Já pulou Terereca da vizinha Pulou no meu quintal Ela é boazinha Eu vou vender o pau Eu vou vender o pau Eu vou vender o pau Vai ouvir Vou vender o pau Tô de olho aberto Não quero confusão Sou um mal vizinha Não estou com o mal na mão Casa alguém que dá Me cobra na vizinha Querendo pegar ela Por ela A perereca da vizinha Já pulou pro meu quintal É bonitinha Mas eu vou vender o pau Vou vender o pau Vou vender o pau Vou vender o pau Eu vou vender o pau Ô perereca da vizinha Sai pra lá meu filho Vai Chama na catraca Tô de olho aberto Não quero confusão Sou um mal vizinho Não estou com o mal na mão Na casa alguém que dá Me cobra na vizinha Querendo pegar ela Por ela A perereca da vizinha O meu quintal Ela é bonitinha Eu vou vender o pau Eu vou meter o pau, eu vou meter o pau Oh, nada Chama da catraga Noito tem forró na roça aqui Chama! A gente dança a noite inteira, valeu Arrasta a fé Safaneiro, bato grande, aqui o negócio Fica bom, levanta a poeira no chão Sou o primeiro a chegar, sempre o último a sair Chico molhar a camisa de tampo, me divertir E dança com a mulher solteira que gosta de namorar Vem comigo! Mulher casada, sai pra lá Fique de olho na moreira, convide pra dançar Doido de paixão, chamego, pego susto Dança no salão, dança a garra de coração com o coração Deu um beijo no pescoço, seguro na segura Perto da costela, brincadeira Ela é, chame escurir, incomoda bem Ao lado do baileiro E quando tem forró na roça, que bom, vai A gente dança a noite inteira, valeu Arrasta a fé Safaneiro, bato grande, aqui o negócio Fica bom, levanta a poeira no chão Sou o primeiro a chegar, sempre o último a sair Chico molhar a camisa de tampo, me divertir E dança com a mulher solteira que gosta de namorar Mulher casada, sai pra lá Fique de olho na moreira, convide pra dançar Doido de paixão, chamego, pego susto Vai, e no salão Tô começando aí E dou um beijo no pescoço, seguro na cintura Dentro da costela e até o sol Vai aí E dou um beijo no pescoço, seguro na cintura Chama! Amores na vida, que não sombra a vida Vai! Esse Brasil e você somos a prova viva André Ribeiro! Faz a festa ao vivo Vai, meu filho! Vai! Tem amores na vida, que não sombra a vida Oi! Esse Brasil e você somos a prova viva E com esse fim não passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega 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 chamando pelo nome Que chamou de amor A boca que falou te ama O balanque acabou Nosso pra sempre, infelizmente Não me curta Chama! Apesar de não te conmover Com o meu sofrimento Mesmo Que sair da sua vida Seja um livramento Ape... Já tá pegando, hein? Que eu tô vendo Mesmo Que você me diga não A vida segue sendo Olha lá, vai lá! André Ribeiro Esse sim faz a festa A maior saudade De todos os séculos A maior saudade Saudade de todos os séculos Coisa linda demais Coisa linda demais É o vivo É o forró Que leva até o céu E eu me sinto mal Bom demais E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo mortal Eu fecho só Tira a roupa Só sua boca E eu me sinto mal Que acalma Que acalma Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu E eu me sinto mal Suelha Bom demais Ele é aqui toda vez E a gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo mortal Aô, trem! Ao vivo! Fecha os olhos Boa noite, gente! Apenas começando praticamente Obrigadão a cada um de vocês Vambora! Vamos naçar até o sol raiar, viu? É até as cinco hoje, hein? Ele não vai, não! Vai, não? Ele não vai, não! Ei, Hilda! Bora aí, Hilda!